Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos mais uma vez ao Palácio do Planalto falar com a repórter Mara Kenup. Ela traz para a gente mais informações da agenda do presidente Michel Temer. É com você, Mara. Olá, Carol. Olha, o presidente Michel Temer compareceu à solenidade de transmissão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal ao delegado Fernando Segovia. Ele substituiu o delegado Leandro Daiello, que comandou a Polícia Federal por mais de seis anos. O novo diretor-geral da PF é advogado, é formado pela Universidade Federal de Brasília e está na Polícia Federal há 22 anos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer agradeceu a Leandro Daiello pelo trabalho que realizou à frente da Polícia Federal desde 2011. E desejou ao novo diretor Fernando Segovia sucesso na função e que sua capacidade de trabalho e preparo profissional farão uma Polícia Federal cada vez mais forte. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. Hoje é dia da consciência negra. A data é dedicada à reflexão sobre o negro na sociedade brasileira. Ela foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de zumbi dos palmares. O Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, entrevistou nesta segunda-feira o secretário da Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, Juvenal Araújo Júnior. Ele destacou a importância do Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, chamamos de Dia da Consciência Negra, além também de estarmos relembrando a morte de um ícone, de um líder negro zumbi, ela serve para que nós possamos realmente mostrar, através não só de um dia, todos os dias são dias de consciência negra, todos os dias são dias de reflexões. Mas hoje, principalmente, é um dia de nós contarmos a história realmente do negro no Brasil. Temos vários líderes negros, negras, que realmente se sacrificaram para que nós pudéssemos hoje discutir essas questões ligadas à importância da luta contra o racismo. Ministro das áreas de Ciência e Tecnologia de 11 países estão em Florianópolis para discutir um acordo com o objetivo de incentivar pesquisas relativas ao Oceano Atlântico e ao clima. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, abriu o encontro e destacou o interesse do Brasil de participar dessa iniciativa. Para que tenhamos, no médio e no longo prazo, um planeta melhor, precisamos investir muito nas pesquisas, em especial junto aos nossos oceanos. Seja para que possamos tirar o melhor proveito possível daquilo que pode nos atender o oceano, seja nas pesquisas que são realizadas nesse mundo que tem muito ainda a ser conhecido. O desbravamento dos oceanos por parte dos países depende fundamentalmente das pesquisas, que são ainda muito incipientes diante de outros setores da humanidade que se fortaleceram com os estudos, com as ciências, com a tecnologia, com as pesquisas. E poderemos, inquestionavelmente, avançar sensivelmente na coleta de bons resultados, na medida em que tivermos essa unidade de esforços. Unidade de esforços que terá nesse grupo uma importante contribuição para a humanidade. E o governo federal decidiu liberar parte do dinheiro que está contingenciado do Orçamento Geral da União de 2017. Os recursos vão ser transferidos para garantir o bom funcionamento dos órgãos públicos, a continuidade de obras paralisadas e o pagamento de emendas parlamentares, como determina a Constituição Federal. São R$ 7,5 bilhões a mais nos cofres do governo. A arrecadação aumentou por conta das concessões com as vendas de hidrelétricas e pelos leilões no setor de petróleo e gás natural. E as despesas diminuíram porque menos a bônus salarial e seguro-desemprego foram pagos, já que o mercado de trabalho melhorou no último bimestre. Com esta sobra de caixa, o governo já definiu como vai destinar o dinheiro, segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Nós vamos privilegiar o atendimento das necessidades de funcionamento dos órgãos e de pagamento de obras em andamento, principalmente aquelas que foram elencadas dentro do programa Avançar e que terão assegurado os recursos necessários para a sua conclusão. A questão das emendas, conforme já explicado, há uma obrigação constitucional que tem uma proporção entre o valor contingenciado e o valor contingenciado das emendas. Então, a cada liberação de recursos orçamentários, proporcionalmente, há o descontingenciamento das emendas obrigatórias. Cabe ao governo federal cumprir a Constituição e acompanhar proporcionalmente os valores das emendas com os valores contingenciados do orçamento. Mesmo com a sobra de recursos em caixa, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência. A explicação é matemática. O que é importante é ter clareza na gravidade da situação, na gravidade que as contas públicas têm hoje e da importância de se votar a Previdência. Não é, digamos assim, uma reforma grave, uma reforma dura, é uma reforma suave, com transição, com preservação dos direitos. Segundo o ministro, o saldo negativo do sistema no ano que vem vai ultrapassar 300 bilhões de reais. Trata-se de uma situação extremamente grave, que coloca em risco toda a economia do país e coloca em risco principalmente as pessoas mais pobres. Porque quando as contas públicas se desorganizam, o reflexo é exatamente sobre a população mais pobre. Portanto, é mais uma vez momento de o Congresso Nacional se debruçar sobre essa questão. Isso está sendo discutido, está sendo tratado e nós temos muita confiança de que o Congresso Nacional terá sabedoria para tomar as decisões acertadas sobre essa questão. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!